Olá amigas, tudo bem com vocês? Tenho recebido bastante mensagem falando sobre a florzinha catavento e eu já tenho até vídeo aula disponível aqui no meu canal, mas como foi uma das primeiras vídeo aulas que eu gravei, então eu vou estar gravando ela de novo para vocês, tá? Para deixar ela aqui, é uma florzinha simples, ó, com oito pétalas e fica bem bonitinha, dá uma, ó, para início de tapete, fica bem legal para quem gosta de um detalhe não muito grande, né, para o seu tapete. Então vamos lá tá? Então, amigas, não esqueçam já de se inscrever aí no canal, tá? Ativa as notificações aí, para toda vez que eu soltar um vídeo aqui, você ser notificado, tá? Bora lá, aí não deixa de dar o seu like também, tá? Então vamos lá, para dar início, eu vou usar o fio barroca aqui no mescladinho, tá? No fio 6 e a cor é essa daqui, noventa e três, meia oito. Então eu vou dar início com, fazendo o meu círculo mágico, pego aqui, quem não consegue fazer o círculo mágico, coloca umas cinco correntinhas, aí eu vou subir três correntinhas e aqui dentro do círculo mágico, eu vou fazer mais três pontos altos, dois, três, para dar quatro pontos. Vou subir duas correntinhas, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer no lado avesso. Aqui no pezinho das correntinhas, eu vou fazer um ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui, ó, para cada ponto alto de base. Então no total eu vou ficar com cinco pontos, contando com as duas correntinhas aqui. Ó, feita então uma pétala da nossa flor. Vou fazer um, dois, três, três correntinhas, eu volto para o avesso e faço um ponto baixo. Ó, aqui já vai ficar a alcinha para a gente estar colocando o nosso verdinho da folha. Aí, ó, então vamos lá, a gente vai fazer essa repetição oito vezes para dar as oito pétalas da flor. Então, a gente subiu duas correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos, certo? Vou subir uma, duas correntinhas, vou virar o meu trabalho e no pezinho das correntinhas eu vou fazer um ponto alto. E aí, então, a gente dá continuidade fazendo os nossos pontos altos, totalizando quatro pontos altos e contando com as correntinhas aqui, cinco pontos altos. Uma, duas, três. Eu volto e viro para o direito e faço um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. No meu círculo mágico, faço um, dois, três, quatro pontos altos. Subo duas correntinhas, viro o meu trabalho. No meu círculo, no pé das correntinhas eu faço um ponto alto e prossigo fazendo os pontos altos. Amigas, a nossa flor precisa ter oito pétalas para dar certo o nosso quadrado depois para dar início ao nosso tapete, tá? Então, precisa ter oito pétalas e assim a gente vai, amigas, ó. Fazendo assim, dois, três. É só repetição. Todas as pétalas é a mesma coisa, só repetição. Subo duas, viro o meu trabalho. No pé das correntinhas, um ponto alto. Eu vou concluir a minha e volto para estar ensinando como eu faço a parte verde do trabalho. De volta da florzinha, com a minha florzinha concluída. Vou fazer a minha e volto para a gente fazer a parte verde, tá? Mas a flor precisa ter oito pétalas para dar certo, para ficar o quadradinho. Vou concluir a minha e já volto com vocês. Ó, amigas, concluí então minhas oito pétalas. Eu vou cortar o meu fio. E eu esqueci de falar a agulha que eu estou usando para esse fio, né? Ó, é a três e meio da círculo, tá? É a três e meio da círculo que eu estou usando. Agora a gente vai fechar esse círculo mágico. Ó, a gente pega. Não esse fio que a gente cortou, é o outro fio da ponta lá. E a gente puxa para fechar o nosso círculo, tá? Então, fica assim. Eu venho aqui, ó, e faço, amarro os dois pontos. Ou os dois fios juntos. Vou agora para a parte verde da folha. Eu estou usando esse daqui. Vamos ver a cor que é. Essa cor, noventa e três, noventa e dois. Folha, chama. Vou pegar aqui nessas alcinhas, ó, de três correntinhas que a gente fez. E vou amarrar o meu fio. Amarro o meu fio. E aqui eu vou trabalhar um leque. Vou subir duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Totalizando três pontos. Uma, duas correntinhas e no mesmo lugar mais três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Uma correntinha de separação. E na próxima argolinha, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha de separação. E na próxima alcinha, eu vou fazer um leque. Dois. Dois. Três. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo lugar. E a gente conclui, então, um leque. Uma correntinha. Na próxima alcinha, três pontos altos. Uma correntinha. Na próxima alça, um leque. Então, é um leque. Uma correntinha de separação. Um bloquinho de três. Uma correntinha de separação. E um leque. Tá? A gente precisa ter quatro leques, ó. Um leque aqui, um leque aqui, um aqui. Uma correntinha. Três. Um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, vai ser mais um leque. Dois. Ó, você tá vendo? Um, dois, três. Aqui, mais um leque. Uma, duas correntinhas. E no mesmo lugar, os três pontos altos. Duas, três. Uma correntinha. E mais os três pontos altos. Que é o nosso bloquinho. E finalizo com uma correntinha. E um ponto baixíssimo na nossa segunda correntinha. Então, essa é a nossa florzinha que eu tá vendo, amigas. Agora, aqui, você pega e vai emendar a quantidade de flores que você precisar. Eu também tenho como eu emendo, já a videoaula disponível aqui no canal, de como eu emendo os quadrinhos, tá? As flores. E um barroco desse, amigas, dá pra tá fazendo umas treze flor catavento dessa daqui, tá? Umas treze flores dá. Então, é super econômica, né? Agulha usada três e meio, como eu disse, tá? E é isso, então, amigas. Foi uma videoaula aí pra você estar aprendendo a fazer essa florzinha catavento. Tchau! 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 Tchau!